Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, estou de corpo e alma entregue em suas mãos Eu quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, vejo amanhecer E até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor É a gente cantar, é a gente dançar E a gente não se cansa De ser criança A gente brincar Na nossa velha infância Eu só quero o leve da vida pra te levar Que o tempo para É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folhas, é trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é trevo de quatro folhas